E aí pessoal, André Bando, Blog de Valor mais uma vez, estou com mais uma sacada de investimento aqui para falar para vocês e essa sacada agora diz respeito a uma determinada dúvida que acontece muito dos leitores do blog e também das pessoas que participam do canal no YouTube que eu vejo assim, eventualmente que eu consigo responder ou mapear pelos próprios comentários que são feitos ali nessa área dos vídeos Bom, uma delas, normalmente a pessoa fala assim, André, eu quero investir em ações, o que eu faço? Ou eu quero investir no Tesouro Direto, o que eu faço? Ou eu quero investir em LCA, LCI, o que eu faço e como eu faço? Bom, tem um ponto importante, muito importante, que esse tipo de pergunta, você que está começando os seus investimentos ou já tem investimentos há muito tempo, mas não se aprofundou ao longo da vida nesses assuntos é você entender o seguinte, que esse tipo de pergunta, ela é muito difícil ser respondida, sabe por quê? Porque ela já começa errada, é uma pergunta que já está errada, a pergunta está errada Então por mais que eu não esforce em dar uma resposta, a minha resposta não vai atender o seu objetivo porque ela é uma resposta fruto de uma pergunta errada, na origem, na essência Por que eu estou dizendo isso? Primeiro eu estou dizendo isso, tem alguém fazendo alguma obra aqui perto, espero que não atrapalhe aí o nosso áudio Bom, primeiro eu estou dizendo isso porque, como eu já falei insistentemente nos vários vídeos que tem aqui no canal especificamente nos vídeos que tratam do planejamento, tem os vídeos que tratam dos investimentos dos produtos de investimento e tem aqueles que tratam de planejamento que é como você aproveita esses produtos para montar uma carteira de investimentos que faça sentido na sua vida não é só conhecer produto, entendeu? porque só conhecer produto não adianta nada então, em alguns deles eu explico que na verdade um produto é escolhido a partir de uma necessidade então, eu vou dar um exemplo quando você vai ao médico, vamos supor que você vá no médico você não chega no médico e fala assim ah, médico, olá, doutor, eu quero o remédio X como é que eu faço para ter o remédio X? eu falo, mas por que você quer o remédio X? de onde você tirou da cabeça que esse remédio X é o remédio que vai resolver isso que você está sentindo? não, porque eu já andei vendo uns vídeos, uns artigos na internet eu quero o remédio X, você pode me receitar? isso não existe, isso é uma coisa sem propósito então, o médico, o que ele vai fazer? ele vai te fazer uma série de perguntas, né? para identificar os sintomas, o que você está sentindo, aquilo tudo e depois ele vai prescrever aquilo que realmente vai te ajudar a resolver aquela situação de saúde ali que você manifestou então, você não chega no médico perguntando qual é como que você faz para comprar um produto remédio X, né? não é o papel dele te dar receita de remédio as receitas que o médico dá são fruto de uma análise anterior que ele faz para identificar o que você sente e aí sim ele vai dizer bom, eu vou te prescrever um tratamento que inclui esses remédios aqui ou não, ou inclui massagem no joelho com bolsa de água fria, sei lá o que ele vai prescrever um tratamento, né? então, isso é a lógica de quando a gente vai ao médico é a mesma coisa quando a gente vai fazer um investimento por incrível que possa parecer, é exatamente a mesma coisa um investimento, qualquer que seja ele, ele é como um remédio, né? tudo bem, o objetivo dele não é curar uma coisa física que talvez você tenha pode até ser, tá? pode até ser, porque você pode estar fazendo um tratamento médico que precisa de usar um dinheiro que talvez você vá usar mas assim, não fazendo essa ligação direta o investimento nada mais é do que algo para resolver um objetivo ou alguma coisa fruto do seu planejamento então, quando você diz que você quer investir em alguma coisa, você já está errado você já fez uma pergunta e uma análise completamente errada a não ser que você realmente tenha feito um planejamento disso mas o que eu vejo é muita coisa assim ah, no mês X a bolsa subiu 10% aí todo mundo, ah, eu quero investir em ações o que é uma coisa completamente fora de propósito porque você tem que saber se aquilo ali te atende se aquilo ali é possível para você dentro daquilo que você tem do seu montante, do tamanho do seu montante do seu perfil de risco e dos seus objetivos de planejamento financeiro então, não adianta você dizer que você quer um produto porque isso aí é falar, tá bom, então vai lá e compra o produto o produto, né, não tem como ajudar nesse caso, né agora, já quando você quer entender qual que é o seu, dentro do seu planejamento aí você primeiro faz o seu planejamento para depois você entender quais são os produtos que vão se encaixar naquele planejamento então a pergunta, eu quero investir em ações, eu quero investir em tesouro ou eu quero investir no que quer que seja são perguntas erradas na origem porque você não quer isso você não quer investir em tesouro, na verdade você não quer investir em ações você quer atingir algum outro objetivo que você acha que por meio desses produtos possam ser atingidos mas pode ser que esses produtos não atinjam aquele objetivo que você não está imaginando que eles vão atingir e aí você não vai alcançar aquilo que você quer que não é o produto é aquele seu objetivo ah, não, eu estou quero formar patrimônio ah, eu quero me aposentar com formar um patrimônio para me aposentar para não trabalhar mais para alcançar minha independência financeira ah, eu quero um patrimônio para eu comprar uma casa eu quero um patrimônio para não sei o que lá para aquilo outro, né então isso é o que vai fazer definir quais são os produtos então o que você quer não é o produto quando você fala que você quer o produto primeiro, você já tem que ter passado por esse processo de entendimento de que cada produto atinge de objetivo primeira coisa, se você não passou a sua pergunta está errada então aí ela é irresponsível, digamos assim porque ela já nasceu errada não tem como ser respondida você está começando no fim você está começando no fim um produto, ele é um produto de investimento um produto financeiro ele é o fruto de uma necessidade que é uma necessidade na sua vida e não uma necessidade que você quer ah, não, mas eu quero para aprender beleza, tudo bem então você pode até querer para aprender mas lembre-se também que essa forma necessariamente não vai te dar o aprendizado também né então, ah, quero para aprender outra coisa não importa se eu vou perder se eu vou ganhar se eu vou empatar não interessa eu quero ver como é que é essa emoção aí beleza, tipo jogar baralho jogar cartas né jogar pôquer não, pôquer pôquer não, porque pôquer tem uma estrada nova vou botar se você joga pôquer sem conhecer o jogo também vai ser meio que aposta vai ver vamos ver o que acontece né então não é o caso então isso você tem que ter em mente porque quando você diz que quer alguma coisa provavelmente você está totalmente perdido na sua decisão de investimento se você olha um produto de investimento se você olha uma coisa e diz ah, eu quero investir nisso sem ter feito a reflexão sem ter entendido exatamente aquilo ali você realmente está completamente perdido no seu planejamento de investimentos então não é porque você porque senão sabe o que acontece? você está com o dinheiro na poupança aí você vê um vídeo sobre LCI ah, agora eu quero LCI aí você vê um vídeo sobre sobre tesouro ah, agora eu quero tesouro você vê um vídeo sobre ações ah, agora eu quero ações ah, eu vi que nos últimos anos o ouro, por exemplo rendeu ah, agora eu quero investir no ouro você fica igual um perdido segue tiroteio não tem essa forma de falar que a gente fala quando a pessoa está completamente perdida então é isso então não é assim que você escolhe quando você escolhe desse jeito você está sendo completamente aleatório você está sendo levado e quando você está dessa forma você tem que tomar um outro cuidado porque quem vai te vender os produtos facilmente vai se aproveitar dessa sua fragilidade de conhecimento para poder te empurrar produto que necessariamente não é o melhor para você mas que vai pagar uma boa comissão para quem está te vendendo então você tem que tomar cuidado com isso você tem que ficar esperto com isso porque você não quer investir em nada você não quer investir investir em um assunto chato é um assunto cansativo é um assunto que pô, tem que prestar atenção em um monte de coisa você não quer isso o que você quer não, eu quero ter uma vida tranquila ir para a praia todos os dias ficar lá no meu barco tranquilo com a minha família e quero ter dinheiro suficiente para isso ah, isso é um objetivo quais são os produtos que podem te ajudar qual é o comportamento financeiro que você tem que ter que pode te levar a isso a tais tal comportamento tal não sei o que lá tal não sei o que lá e tais produtos hoje, amanhã serão outros depois serão outros serão outros que vão te fazer esse objetivo então querer investir em uma coisa ou em outra é meramente um exercício de alucinação de despreparo de completa falta de orientação do que você deseja tá então isso é muito importante então não deixe de contaminar pela ansiedade das informações porque a ansiedade das informações ela é jogada no dia a dia no mercado e você parece que vai ter que ficar pulando com o seu dinheiro pra lá e pra lá porque todo dia pintam uma coisa nova mas isso não é isso é ilusório não é dessa forma você tem que ter o seu planejamento e seguir o seu planejamento e aí você vai identificar os valores os produtos que vão te ajudar a alcançar um objetivo perfeito? então esse é um ponto que eu quero deixar pra você fique muito atento porque de novo se você pensa em investir em determinado produto você já está errado você já está perdido você já não sabe o que você está fazendo então primeiro você tem que saber qual é o seu planejamento os objetivos que você quer atingir pra depois saber quais são os produtos que se adequam àquilo ah eu quero porque quero beleza aí é lazer aí é diversão é passatempo aí você faz o que você quiser fora isso estão trazendo pra uma decisão racional né não esse tipo de comportamento não vai te levar a alcançar seus objetivos não tá bom então fica a dica aí um grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau